A novela envolvendo a renovação do goleiro Kaique com o Vitória, parece estar chegando ao fim. Na última quarta-feira, 2, o empresário do jogador, Antônio Gustavo, Guga, se reuniu com a atual cúpula rubro-negra, e deixou a negociação bem encaminhada. Tivemos uma reunião ontem, que foi boa e andou muito. Acho que está em 90% encaminhada, faltam alguns detalhes e acho que segunda ou terça-feira está sacramentada. A renovação, disse o empresário de Kaique ao Galáticos Online. Com o atual vínculo até setembro deste ano, o goleiro deve renovar com o Leão até o final de 2020. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br www.youtube.com.br